Sei lá, é aleatório, hein? Salve, Thomas Matias! Salve, salve, salve! E é... Aqui... Olha, eu tô aqui, eu vou te dar um jeito. Ah... Psss... Pera aí, Cláudio... Psss... Tom... Eu já acabei sua partida, peraí clã, ó pessoal já chegou pesado aí ó, 163 aí no, uma doideira aí né Ao, 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 salve Ruan, salve Caio, salve Pedro, salve, salve, salve clã, peraí, 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 agora vai, agora vai, chacomo, agora que eu, ai, por que que não tá vendo aqui não? Salve, 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 pessoal já chegou pesado aí, travando a Alexa né, salve Roshani, salve Pedro Gameplay, salve Caio, salve Thales, salve, salve, salve Salve é brabo Eu deixei a Alexa um pouco mais distante do microfone, vocês tão ouvindo ela fazer o barulho Yeah, uh, uh, quem é que tá trolando, mano, quem é que tá trolando, véi, salve Luane Maria BR, salve Laura Edith Vai ter tanto salve aqui que eu não vou conseguir nem jogar, véi, só ficar mandando salve, eita, nóis, eita, já me ferei aqui, velho, já me ferei Já me ferei Aí, ó, aí, ó Uhuuu Quem é que tá travando a Alexa, manda no chat, ó, quem é que tá travando a Alexa, pelo tanto barulho que tá dando ó Deve ter gente de auto-click, deve ter gente Seguindo, deixando de seguir, deve ter O pessoal tá só de troll aí hoje, né, velho Vamos falar a verdade Aí, ó Arthur Gameplay já falou que é um dos troll aí, ó Salve, Laura Ediths Salve, salve, salve Criou uma sala pra nós jogar? Beleza, já vou criar, mano Salve, Yasmin, Victoria Vittencourt Salve, Roxane Salve Pedro Gameplay Salve, salve Ó, Murilo já falou que é ele Aí, ó, salve, Luane Ó, quando acabar essa partida aqui Eu já criei uma sala pra nós jogar junto aí, velho Já criei uma Uma sala pra nós jogar Salve, Luiz Gustavo Rodrigues Salve, salve, salve Será que eu vou passar já pra final nesse mapa? Esse mapa aqui, ultimamente, eu tô meio... Não! Ó, viu? Eu falei que eu tô noob nesse mapa, velho Ah, velho, tô pinando também, né? Tem coisa aqui que eu precisava tá pinando tanto, né, velho? Ah, passando pra final ainda, pelo menos Salve, KKK207 Salve, Daniel É o vídeo GTA V Salve, Matheus Amoelho Salve, Pão de Alho Salve, Pedro Gameplay Tamo junto, Luane e Maria Salve, saco Ó, o pessoal trolando aí, velho É o pessoal trolando aí, ó É só troll, mano Só troll Caso um vídeo que não pode encostar na cor azul Como assim? Não entendi Salve, Neguinho Salve, Eduardo Ixi, final nesse mapa aqui Mapa que eu nunca... E é... Oita, tá cirada essa... O game Não! Não, eu tava indo bem Ah, agora eu já não ganhei mais, clã Poxa, eu tava indo bem Eu ia ficar na frente de todo mundo Mas eu tava, né? Perdei Ah, cheguei perto no final Salve, Murilo Aí, ó os troll Ó, ó os troll travando tudo aí, mano Salve, Ted Chegou tarde, nada Salve, Labigodão Salve, Laurel Salve, Sibeli Ó, pessoal Tem que concentrar um pouco no jogo Por isso que eu não respondo todo mundo assim De vez em quando, tá? Mas eu tô vendo aí Tá vendo aí Foi quase Foi quase, mano Foi quase Tão engraçado, né? O pessoal trolando aí Vou criar um grupo aqui, ó Quem quiser jogar junto Cola aí, ó Tem que ser rápido O código da sala é 92-189 92-189 Quem quiser cola aí já Quem quiser cola aí 92-189 E... Valeu, Bruno 911 Pelos presentinhos Tão junto Ó, configurei um negócio Que se manda 10 presentes seguidos Ele imita uma cabra Ele imita uma cabra, velho Imita uma cabra É bem doido, mano Só que eu nem sei se tá funcionando ainda Código da sala é 92-189 Pra quem quiser jogar junto Só colar aí 92-189 Salve pro teu irmão Nicolas Irmão de Yasmin Salve para o Ícaro Salve, Laurel Salve, Sibeli Salve, Guizinho E a sua city Santa Catarina Uff Minha city aí Tá parada, mano Tem que ativar ela de novo Salve, Laurel Salve, Edith Salve, João Salve, Salve, Luane Valeu, Bruno Pelos presentinhos, pessoal Siga muito o Bruno aí Eu tô fortalecendo Merece ser seguido Código da sala é 92-189 92-189 É que a meta também Tá lá embaixo, né Tem a venda que lá embaixo Tem escrito meta Obrigado pelos presentes, Emy Tamo junto Ó, cara Abra aí, ó Ó, aí, ó Funcionou, ó Salve, Bruno Eu tô que tá com frio Não, aí Tá gelado aqui também, véi 15 de 16 É, pessoal Tá só na trollagem aí, véi É que eu tô em live aqui E no TikTok, né Nas duas plataformas Mas aqui também travou Aqui pra eu ver Uhum O fato de perder a pata Ele fica manco, viu Então Não sei Tá travando pra gente também Aí a live Fala pra mim Pessoal do TikTokster Uhum 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 Salve Salve, Ted Salve, Ted Show de bola Oh, mano Eu não sou Só os troll Tá eleven As primeiras Salve a Gabriela Adoro Pô, vamos ver como é que eu tô, velho Eu tô assim, ó Eu já nunca fui muito bom nesse game aqui Na verdade, né Eu acho ele divertido Eu gosto de jogar ele na live Mas ser bom nesse game Eu não sou, vou falar pra vocês Provavelmente os Meus seguidores aqui são tipo tudo muito melhor Do que eu, né Ó, pão, pão Pão, pão Eu classifiquei Não, 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 não Não, não, não Ai, eu não classifiquei O cara me deu um soco, mano Nossa, velho Que troll, velho Que zoeira, mano Salve eu, Mickey Salve Maria Quando eu jogava, odiava esse mapa Pois é, ele é todo liso, né, velho Pô, o cara me deu um soco lá no final Ó, só de raiva eu vou sair da sala Não vou telar ele Já que o pessoal é troll Aí, ó Vai ficar sem gente telando aí Vou criar outro grupo, ó Quem quiser, cola aí Não bugar o Istanbul Tem que abrir Código da sala 85-689 85-689 Salve Priscila Garcia Salve Laura Edith Uhul Tá soco neles também Se vinga 85-689 É o código da sala Pessoal Quem quiser entrar 85-689 Salve Priscila Que é o Leon Scott Kennedy Show de bola Uhul Tô passando O código da sala 85-689 85-689 Ó o pessoal Travando aí, mano Fala Murilo Bacana Uhul Salve Daniel Vídeo de GTA V Foi, né, Murilo Show de bola Ah, ó, ó Virou o Pintcher Jackson Agora, ó O Pintcher Jackson Botou meu cartão Meu cartão, né? Você vai abrir a carteira dele? Ah, que tava guardando Um cartão ali Ah, tá Ah, mano, ó Zyuri Zyuri XD Mano, esse cara Eu vou expulsar, velho Esse cara não vai chegar mais comigo Você fica dando um soco, mano Uma vez Tolero Duas vezes Você é expulso Olha os troll Olha os troll aí, velho Olha os troll Olha os troll Olha os troll Quem é que tá travando aí, mano? Tamo junto, One Maria É nóis Tá virou Kisani Conheci que eu tava jogando Fortnite Show, Ted Curso jogar Fortnite, mano Gosto pra caramba de Fortnite Fort Nelson Só o straw, mano Só o straw nessa live Travando o MC Jackson Jackson Por que subir no ônibus Tem a mesma inscrição de trás Oi? Ah, é Tipo Pablos Pablos é mesmo Não Deu boa Cara, ó Zyuri XD Esse cara aí Não joga mais comigo Ah, mano Olha isso Ele se acha engraçadão Mas Mas, né Nem vou tentar Mas E É Eu ia tentar, né Mas Vou finalizar aqui É só por isso Valeu, Ted Tamo junto Salve, Miss Simuzão Salve, Gigi Aparece mais vezes aí, Ted Salve, Kofi Acidente É feita de dente? É sim, mano Salve, Celton Tá aí de novo? Tamo junto, Celton Salve, Gigi Salve, Kaká Tá, pessoal Agora eu vou olhar um pouquinho Pra tela aqui E depois eu olho os comentários De novo Porque senão Eu não vou conseguir Faz tempo que eu não jogo Esse laser aqui Mas Realmente eu vou Daqui a pouco eu vou Nunca foi muito bom Nesse mapa aqui Mesmo E aí, meu golpe Ó o pessoal Aqui Que tá aí O cara São os brabos Mori Mori, velho Aí sim, Celton Salve, Gabriel Salve, Otaku Vou fludar? Já tão fludando aí, ó Michael Jackson Tá que não para, velho É só os troll, mano Não tem nem uma skin lendária Ainda, Celton Como faz pra jogar comigo? É só Entrar na sala Que eu passo ali Dava Henrique Deixa eu ir aqui na sala Vou criar um grupo novo aqui Ó, pessoal O código da sala Pra quem quiser jogar comigo É 32465 32465 Olha aí Ó o pessoal trolando aí Ó o pessoal trolando Ó o Michael Jackson Travando aí, velho Salve, Yasmin Vitencourt Salve, Vicenza É, enlouqueceu O pessoal trolando aí O pessoal de autoclique Seguindo, deixando de seguir O pessoal trola aí, velho Código da sala é 32465 Clã 32465 32465 32465 Quem quiser Bolacha ou biscoito? Bolacha Bolacha 32465 Que eu vou iniciar Ah, o server SA 037 Salve, Bárbara Leite Salve Agora Expulsamos o Zayuri E jogamos Tem cara de autoclique? Sim Com certeza tem cara de autoclique Ó, tô travando tudo, mano Hoje eu tive muita sorte Primeiro eu ganhei duas coroas Aí ganhei mil gemas E terceiro a 400 assist Caraca, velho Aí sim, mano Sorte mesmo, hein Você tá doido? Lave Gab Tá ouvindo os gritos Do Michael Jackson aí, velho Tá insano hoje, mano Salve, Kroos E aí, tio Achei que tu Ia vim Outra hora Como é que esse Zayuri Entrou na sala ainda, velho Não, é que eu tô em live Mas pode Pode pegar ali as coisas, tio Não tá trancado O Jack tá lá É só tá É só empurar Ai 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 Meus cachorros tão doidos Aí Cara, como é que esse Zayuri Que você fica na sala, mano O cara é chato demais, mano Olha isso Cara Quando é fracassado É assim mesmo Salve Maria Salve Isabela Salve Henrique Estranjas Teens Ou Round 6 Cara, velho Eu gosto de Round 6 Porque eu nunca assisti Estranjas Teens Olha Salve Bárbara Leite Salve Yasmin Salve L7on Salve, salve Salve Pedram City Agora Se você quiser Ah, não, velho Eu odeio esse mapa dos Mythos aqui, velho Odeio, na moral, velho Na moral, velho Olha ali, ó Daí o Zayuri vai ficar só tolando Nesse cara, velho Na moralzinha mesmo, velho Ah, depois eu mudo Pode ser Não, não precisa Salve KKK207 Vamos ver se vamos ganhar uma vez na vida desse mapa Porque eu acho que não Muito ganho nesse mapa Eu acho Só que eu sou Ih, já caí Cai, velho Cai, velho Uhul Ó, o time só fica trolando, velho Tá, velho Aline Aline Olha o Zayuri Fracassado aí, ó É amarelo? Eu sou azul Mas o meu time aqui realmente merece perder, velho Fica só o time ficar Um zoando com o outro, mano Por isso que eu não gosto de mapa de time no Istanbul Porque ninguém ajuda, velho Ainda mais como eu tô em live, velho O pessoal gosta de ver Oi? Fica, ha, ha Funde Ah, sim Eu botei um efeito É amarelo É amarelo Contra 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 Salve, Aline Salve, Levi Beren Salve, salve, salve Salve, celtão Estambulguys ou Fallguys? Então O Fallguys Eu acho que ele é bem mais completo Bem melhor O gráfico e tudo Mas eu jogo mais stumble Então Eu vou ficar com stumble, sabe? Não, eu não vou expectar Porque o cara fica de troll aí, mano Na próxima eu expecto, velho Criar outra sala Outra sala Ah, eu jogo na sala sozinho Já que eu... Ah, tá aqui Não, cuidado Podigo da sala 65, 5, 9, 8 65, 5, 9, 8 Salve, Alice Joga de olho fechado Mas aí também A gente tá querendo que Pode engraçar Ela é 65, 5, 9, 8 É Tem delay aí, né? Enjoa, Bárbara Leite Uhul 65, 5, 9, 8 Yeah Yeah Salve aí, Giovanna Salve, salve, salve Podio da sala é 65, 5, 9, 8 Salve, Alfinho Salve Joga de olho fechado Mas como é que tu quer Que eu jogue de olho fechado, mano? Tá maluco Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer, sem dúvida Hambúrguer, sem dúvida Quando começar Aperta espaço Só vai vir em boot Não entendi Hã? É Salve, Salve, Salve Olha o pessoal trolando aí, mano Qual código? Agora já começou, mano Próximo passo Pizza de hambúrguer É de verdade? Grito Oxe Você não tá ouvindo aí? Au Au Pois é, Laura Você tá ouvindo aí, Laura? Au Sim, Zayura Eu já vi que você tá aí Pode trollar, mano Pode trollar à vontade Meu Deus do céu Que patifaria que foi essa aqui, mano? Patifaria que foi essa aqui Tá maluco Tá maluco Ai Au 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 Não Como assim? What? Cara, eu jurava que dava de ir no... Meu Deus do céu Agora eu também tô nudo, né, véi? Tá maluco Bislacha? Bislhoito Bislacha ou Bislhoito? É de verdade o grito De veras real De veras real De veras real Esse mapa aqui, véi Faz... Olha Eu tô muito Muito noob Nesse mapa, véi Sinceramente Eu vou falar pra vocês, mano Tá impressionante Quanto eu tô noob Nesse mapa Ultimamente, véi E... 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 Travaram o Michael Jackson Porque alguém está de autoclique Travando tudo Estão travando... Os caras estão de autoclique Não! Ah, já era, mano Não tem como eu passar nisso aqui mais agora, velho. Tá maluco, velho. Eu acho que é no meio. É no meio, é no meio? Opa, é no meio, clã. Classificado. Só tem uma vaga? É a sua, tem uma vaga? Não entendi, velho. Se eu tivesse uma Capivari, eu ia pedir pra ela comer a Alexa, porque não tá aguentando mais? Pois é, mano. É noob Yasmin. É noob não, velho. Tá aprendendo, mano. É questão aí de aprendizado. Eu que sou noob, mano. Eu que sou noob. Meu Deus, final nesse mapa aqui, velho. Já não joga esse mapa aqui, olha. Olha o Jaguarão do Zayul ali, ó. O Jaguarão, ah não. Ele vai ficar aqui, dá pra me dar um soco. Tá, então vem aqui, velho. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, já. Ah não, desculpa, desculpa. Era pra dar um abraço. Não vou ganhar. Não vou deixar de ganhar. Salve Yasmin. Tá ficando com o teu olho de cabeça? Eita, nóis. Mas é o pessoal trollando aí, galera. Isso aí, velho. Tem que se eles são de estabilizar com eles aí, mano. Salve 9KJZ. Ó, pessoal. O código da sala é 82041. 82041. 82041. A código da sala é 82041. 82 0 41 e e e e o suco refrigerante ou água água salve salve ele que ele vira o código da sala é oitenta e dois zero quarenta e um clã oitenta e dois zero quarenta e um bora lá que eu tô iniciando daqui a pouco e aí e bora foi o javali show de bola neguinho e aí 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 o cara mas tá repetindo os mapas velho é quantas vezes a gente jogou e tudo mapa repetido por isso que o que o fogais vai acabar fazendo bem mais voltar a fazer sucesso agora mano isso também tá ficando zoado estando tinha pegado todo o sucesso do o fogais de certa forma só que daí muita falha não souberam administrar o sucesso do game eu acho não a velho como é que eu fui cair no meio daquele bagulho ali mano posso jogar comigo claro que sim mano claro que sim já passo aí código da sala já passo kapira-pira-pira pere-pip Pode jogar assim, pô. Quando eu terminar aqui, eu já passo a sala. Se cair de grupo de novo agora, vai ficar doido, velho. Espero que não caia. Eu falei, cara. Isso é mais repetido. Thumball Guys podre, mano. Tá maluco? Nossa, eu achei que eu ia capotar ali, mano. Esse mapa aqui, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu acho legal, mas tem vezes que eu dou uma espinada que tipo, é inacreditável assim, mano. Quanto que eu dou uma espinada? Não sei, velho. É como fácil pra jogar comigo? Eu passo o código e daí é só você entrar. Beleza? Joga pelo computador. Também tá pelo computador. Salve, Samuel Pereira. Salve, salve, salve. Vamos pra final. Vamos ver. Quer ver que vai ser repetido o final de novo? Naquele mesmo mapa lá. Chato pra caramba. Vamos ver. Aí, ó. Falei? Falei que a final ia ser repetida? Uhul. Porra, mas o... Não por nada, mas o Yuri toda vez que segue na frente, mano. Tá maluco, velho? Tá maluco? O maluco vai sempre na frente, mano. Olha aí. Tô falando. Agora. Agora é a hora da real. Se... Ai, ai, ai. Ele vai primeiro. Ah, eu caí ainda. Tudo certo aí, Samuel. E aí? Tamo junto, Dudu. Ó, Yuri ganhou. E... Ó, agora quem quiser chegar junto, ó. Vou passar o código da sala. É só entrar na sala aí. Vamos ver. Se não bugar o game, que nem buga de vez em quando, né? Fala, Murilo. Bacana. Save GD. Ó, bugou, velho. Tá vendo? Agora vou ter que quitar do jogo. Abrir ele de novo. Abrir ele de novo. Agora eu vou... Vou... Deixa eu ver. Vou pegar os prêmios aqui também. Tamo junto, João Pedro. Salve, Natália. Natália Soares. Salve, Davi. Salve, tio Goku. Salve, salve. Já tenho. Salve, Felipe Gabriel. Tu é o seu Yuri ou o João Pedro? Mas como é que o seu nome é o João Pedro? Do que eu sei o Yuri. Salve, Murilo. David, tu viu ali aquele numa live para criança? Nem vi, Murilo. Não vi, mano. Eu tô só pegando, eu tô zicado, viu, mano? Sábado do Zim. Ah, tá, tá, tá. Entendi, Murilo. Agora sim. Sim, eu já banei ele, velho. Certo. Ó, código da sala é 13025. Para quem quiser jogar junto. 13025. 13025. Salve, Maxine Santos. Salve, GD. Ó, código da sala é 13025. 13025. Sim, eu vi, Murilo. Mas já tá tudo certo, tá resolvido. Tá, vou ali pegar uma água. Rapidinho, enquanto vocês entram, eu vou tomar uma água. Ó, código da sala é 13025. 13025. 10025. 10025. 立pa! 10025. 10025. 10026. 10026. 10029. 10029. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Salve, 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 clã Bora então, bora Bora que bora Garoto, estou pressando? Não sabia, mano, que legal Verdade, né? Stumble Guys Ah, que massa, mano Nunca parei de pensar Vocês sabiam, pessoal, que Stumble Guys em português É... Garotos tropeçando? Limpando meu óculos aqui Salve, J9 Pedro Tamo junto, não conseguiu entrar, Gigi? O que aconteceu? Garotos tropeçando Aula de inglês pra quê, né? Estamos aqui Live do David Também é cultura Oh Oh, 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 oh Cultura, mano Aí, live do David Oi, meu nome é David Eu estou jogando Stumble Guys Com meus inscritos E Estou muito legal Realmente, realmente Realmente divertido E aí, Mickey Talvez Au Au Au, au, au Tamo junto, J9 E aí, Alexander Bento Oi, oi, oi Au, au Ativou o modo Pinscher Jackson Agora Ó, ó, ó Salve, neguinho Passou? Tamo junto Tamo junto Salve, Gabriel MK Salve, Gabriel MK Salve Salve Au 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 Tem uma burla ali Que pega ali em cima Mas eu não sei como é que faz aquela burla ali, mano Nunca consegui Eu nem tento, porque eu só me fero Se eu tento treinar aquela burla lá De bugar lá o bagulho, sabe? Aí assim, pelo menos, ó Eu venho aqui Aqui eu dou dois pulinhos, ó Aqui eu dou mais um pulo, ó E já chego aqui Classificado, viu? Davi, Ana Sofia Nhauuu Ó, ó, ó Se ele tivesse feito a burla, ele passava na frente do cara Davi, Aguibara, estamos juntos Salve, Amanda e Aline Salve, salve, salve Valeu, David Me parecido com o meu Salve, Ili Eita, Bomber Agora Agora ferou O mapa aqui é muito Louco, mano Tem vez que eu jogo bem Tem vez que eu jogo mal Ah, não, mano Não vai trollar, velho Então os caras vão Vai, saem daí Seus doidos Cara, esse cara aí Quer me virar, mano Tenho certeza, velho Isso é o ruim Essa parte negativa De fazer live Os caras querem Tudo de trollar Isso é chato pra caramba Ah, tem uns que não Ah, esse aí é gente boa Ai, ai Foge aqui Ô, player Não tem quase pra mim Olha lá Esses aí são gente boa Esses são gente boa Valeu, Ticleitão Ai, 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 ai Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Eita, começando a ficar difícil Tá começando a ficar difícil Ai Quase fomos Ferou, clã Agora a gente vai morar Tudo junto Ai Ferou Não Ai, ai Isso é da bomba Não, não Ai, ai, ai Esperou Não Não Que burrice, mano Agora eu pinei Vamos ver quem ganhou Vamos ver quem ganhou Salve, Arthur Jorge Salve, maior povinho Salve, Ana Sofia Como atualiza o stumbling no PC É só ir lá Não sei pra onde que tem Só ir atualizar Tem pela Steam Vai estar ali sozinha daí Salve, BN5TT Ninguém ganhou? Meu Deus Verdade Ninguém ganhou, mano Todo mundo caiu Eu nem sabia que isso era possível, velho Ninguém ganhou, mano Salve, maior Salve, outro Salve, music Eu nem sabia que dava como ninguém ganhar, velho Essa é nova Essa é nova pra mim Uhuuu Abri esse tambor de novo Porque bugou, né Salve, Felipe da Silva Olha o pessoal trolando com o Michael Jackson Ó, código da sala é 47239 Salve, Felipe da Silva Salve, salve 47239 Cosa Ima chunça Eu não chuntei, Arthur O código da sala é 47239 Salve Larissa Fortes Salve Tio Goku 47239 Eee Eee Virou um Poodle É o Pinter Jackson Pinter Jackson Do mesmo Murilão Salve Início Pinter Um Pinch Porque não tá dando de entrar? Ah, como assim não tá dando de entrar, mano? Salve Neguinho 208, salve que acabou em Lima Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud e aí e aí e aí e aí e aí e aí o leiro leiro e go classificamos salve neguinho, não tá dando de entrar, mas todo mundo tá entrando velho, f pequeno, meu, o coxado tá maluco aqui velho, meu deus do céu, vai dormir? Falou, Gigi, né? Tamo junto, aparece pra vocês aí, salve, Luiz Miguel Souza. Vamos ver se agora alguém ganha, né? Porque na outra partida, ninguém ganhou, né? Bom, tem que ver se eu passo pra final também nessa, né? O mapa aqui eu só apnei antes. Não! Qualifiquei, salve para o Gabriel. Você é bom nos tobogás? Qual que é os tobogás? Tá na tobogã, né? Não, sou meio noob, mano. Tá sendo Frozen, show, salve JPK, salve Laura Freitas. Alcachoro, almicron Jackson. É, é o Pitcher Jackson. Foi de BZ? Eita, Mining Gamer não deu. Tá o Sibeli Ferreira. Eita, nóis, sinal em Rony Drop, hein? Temos uma final na Rony Drop. Ah, não, véi. Tem o Zé Coridinho aí, mano. Odeio o Zé Coridinho. Tem esse aí, ó. Vai com calma, Murilo. Vai com calma, Murilo. Vai com calma. Não! Calma, vocês têm que ir com calma, véi. Assim acaba muito rápido. Isso, Bia. Vai com calma, Bia. Aí, ó. Aí, Drop é assim, ó. Ganhei! Win! Salve, Baby Citra, Cláudia Luíza! Manda salves. Pra mim, que eu sou meu domo em vida. Salve, Eberazaf! Salve, salve, salve! Salve, Sibeli! Ganhamos, mano! Ganhamos! Respeita o moço, patente alta da aula, bigode grosso. Tchau, KTX, user 3? Show, mano. Código da sala é 67247, pra quem quiser jogar junto. 67247. Valeu, Felipe. Boa noite. Fala aí. Amanhã, de novo. Salve, da sala é 67247. E o pessoal segue travando o Michael Jackson, né? Fala, Murilo. Manda. Murilo, bacana. Tamo junto, Baby Citra, Cláudia Luíza. Salve, Gabriel Castro. Salve, Yuri Vlogs. Salve, Gabriel. E passa um impasse aqui no live aqui, papá. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau. Código da sala é 67247. Salve, Backrooms, Infinity Zero. Beleza, Murilo, vou fazer. Salve, Amanda. Wings, quando estamos a mão, somos poderosos. Porque juntos somos invenciveis. Wings. Salve, Caiozinho. Salve, Luiz Miguel. Código é 67247. Salve, Skin 404. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tá aqui. Bora, bora, bora. Salve, Fly BW. Salve, Dix Rotina. Salve, Naruto. Tamo junto, Caiozinho. Salve, HtDix. Salve. Essa é a primeira vez que eu estou jogando nesse mapa hoje. Todo mundo tropeçando aqui. Todo mundo tropeçando aqui. Salve, Isa. Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Xiii, incógnitas da vida. Salve, Zameida. Hi, Lorena. Eu já fiz uma vez para cada inscrita e cada seguidor fazer. Hi, Lorena. Babysitter, Claudia, Luisa. Opa, fizemos um gol. Não! Caraca, véi. Eu sou muito noob nesse mapa aqui, clã. Não esperem ganhar com eu no time, porque se eu estou no time com esse mapa aqui, a gente perde. Eu nunca ganhei nesse mapa aqui. Não! Sai daqui! Pelo menos eu consegui defender uma bola. Consegui defender uma. Miau. Não, cadê os goleiros? Cadê os goleiros? Tem duas vindo para cá. Preciso de goleiro. Goleiro, goleiro. Não, não, não. Tem três agora. Pessoal, vamos jogar mais para o lado de lá, véi. Assim eu não aguento. Eu já sou ruim, véi. Aí vocês me complicam a vida. Bola, estão vindo voando ainda aqui. O cara está uma tendência de cabeça. É. O mapa você mais gosta, cara? Eu gosto da aquela honey drop lá. Eu ganhei antes. Para mim, é um dos melhores mapas desse game. Eu curto muito, honey. para ariana e ganhamos a copa do mundo da vitrine salve jasmin castro ganhamos, ganhamos final da juggerol, não, final, final da juggerol, véi, esse mapa eu sou ruim, véi, não jogo nada nesse mapa aqui vou ganhar, sério, isso, let it go, ganhei, véi, hoje, meu Deus hoje tá fácil, mano, salve, Tori, tá ouvindo o gritinho aí, mano, show, Dix, eu também tenho fala um carro para fazer git, opala, joga Fall Guys, sim, joga sim joga sim ganhamos mais uma código da sala é 96705 para quem quiser jogar junto 96705 96705 96705 96705 96705 bora não sei, esquilinho, mescal ou toddy, toddy não sei, que sonho que vai ter agora, mano, eu logo vou vazar para ver se eu gravo algum vídeo ainda hoje Nossa, os caras conseguiram me zoar Legal agora, mano Que vocês me deram Só porque não aguenta perder pra mim Né, seus jaguars Aí tem que me trollar, né Diz que eu sou ruim nesse jogo Let it go Salve Luiz Carlos Melo Voltou agora porque a internet caiu Eita, a internet caiu Cara Ela tá morrendo Ela tá tomando o que? Tô tomando água É, ah não, essa é a ganga roll de novo, mano Ah, véi Oh, Bia Assim você fera com nós, mano Já era, véi Que sacanagem, mano É engraçado que tipo Adianta ser assim troll porque vai perder junto também Não vai nem ganhar Não vai nem ganhar Se fosse ganhar ainda trolando Perde ainda Mas da mesma forma não conseguiu atrapalhar Aí, é Qualificado Tamo junto com a Bcastro Aí sim É nóis, mano Talvez edit da Marvel Tá afinado esse aqui Com esse monte de troll Ainda junto aí Cara Cara, se me trollar Tá ferrado, mano Eu tô rogando Eu tô rogando Eu tô rogando Eu tô rogando Se ferou aí ó, quer ficar trolando? Aí ó, ô user, tudo que eu sei que tá assistindo aqui mano, se tu trollar aqui é sacanado Tô ferado Não, que zica mano, Tavi Celta, Tavi Amanda, deve ficar o erro, vai lá, cadê a TX, eu tô De Fall Guys, De Stumble Guys Bom pessoal, vou jogar mais uma e vou finalizando a live por hoje Ódigo da sala pra quem quiser jogar junto, a última do dia é 67963 67963 Boa Mind Gamer, jogou demais mano, 67963, Alex só vai fazer isso? Não, volta e meia eu troco mano, Tavi Bruno Alguém mandou presente, eu não vi mano, valeu Bruno, valeu pelos presentinhos, tamo junto Pessoal, siga muito Bruno aí, ele tava fortalecendo, merece ser seguido mano, ou foi mal Bruno? Salve Nicolazinho Foi nem imitou a cabra, quando manda 10 presentinhos seguido, ele imita uma cabra, velho, deixa eu ver se tá ativo aqui Ó, quer ver ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Ele faz, quando manda 10 presentinhos seguido, ele imita essa cabra, velho Bora, bora, salve da manduda Salve Paula Sim, Alex já quando terminar aqui, ela não quer ser minha assistente virtual mais, hein Rio Nyo Eeeem ó o user aí ó o user, ó o user o pessoal vindo lá ó caí véi, meu deus já pensou o cara cair assim e perder por causa disso? ai 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 agora o pessoal vai ficar trollando aqui ó é por isso que não deve ficar assim ó Salve Prozim Gamer Salve Eberazaf Cleitinho do Grau Salve, essa é a última Finalizando essa partida aqui Eu vou vazar, vou finalizando a live Tchau BabySitter Cláudia Luiz, aparece mais esse aí Tamo junto Arthur Lohan Valeu Arthur GRG77 Pelo presentinho, pessoal, sigam muito o Arthur A Fortaleza não merece ser seguido A Fortaleza não merece ser seguido Não, 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 não Cláudia, era pra ter ido Ah, véi Nossa, esse Duduzo, véi Sinceramente, cara, é chato Aí, é bem feito, mano Ah, não Ah, Bieta, é chato também É, ó, não vai nem classificar Aí, ó Bem feito, macho Classificou, mano Não, não devia ter classificado Salve, Chris Lane Rodrigues Oi, oi Salve, Prozingamer Tem rasteirinha? Tenho, mano Ah, véi Cara, tô pegando rasteira É sacanagem, mano Cara, se vim pra zoar em cima de mim Eu vou zoar também, mano Que saco é isso Cara, tem que ficar fortinho dos caras, mano Nossa, quase leio lá Ah, véi Olha isso, mano Que lindo É bem que é a última do dia Não vou nem me estressar Os caras não aguentam ganhar na raça, né, véi Fica zoando Ai Ah, não, véi Olha isso, mano Que adiantou, mano O que adiantou, mano Salve, Dudu Salve, Valti Salve, Júlia Fugado Veio os mesmos no mapa Se não tava, sei lá Salve, Chris É o Michael Jackson Barulho infernal No fundo é o Michael Jackson, véi Gal, Dudu Que tava trolando, mano Sacanagem, hein, véi Pessoal Valeu que dá pra gente aí na live Tô finalizando por hoje Talvez tem mais Deixa o prêmiozinho aqui Que eu peguei Já tenho Ah, não sei Já tenho Nada de novidade, né Hoje eu tenho Ah Abrir com o gênio Aqui, ó Sim, eu já entendi Tem um Cuca Eber Salve, Crisley Rodrigues Tamo junto Au Acho que eu já tenho Ah, não Fica no lendário Ah, tá Ah, eu achei que eu já Cara, eu jurava Que eu já tinha Fica no épico Fica no épico Ah Já tinha Vou gastar todas essas minhas gemas Que tá aqui Fechou Então fechou, clã Valeu, tamo junto Quem dá um presente aí É nóis Falou Valeu E até mais Amanhã tem mais Espero vocês aí Fui Pronto Uma live foi Agora Fala aí o pessoal do YouTube Tamo junto Até mais